Tudo bom? Bom, o vídeo de hoje é sobre mãe, virei blogueira Música 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 Então meninas Então, hoje eu vou contar pra vocês, né Como que foi que eu não falei Mãe, tô gravando vídeos pra internet Eu quero ser uma blogueira Eu tenho um blog, acessa lá Loli.me, .box.com Tem um canal do Youtube, a mãe é 400, 400, 400, é Se inscreve Não, não foi assim, tá A minha mãe, eu não contei pra ninguém A minha mãe foi percebendo Tipo, a minha mãe chegando no quarto Tava lá, meninas, tudo bem? Ela já sabia que eu assistia a tua série Meninas Street Sequence Legitimado e Make Ela já sabia que eu assistia a tudo isso Daí ela olhou Daí ela ficou olhando Aí ela falou assim Você grava vídeo pra internet? Eu falei, gravo Aí ela falou assim Ah, tá E foi passando A minha família inteira Eu acho que A minha família inteira Que mora assim na minha casa Que convida comigo Já viu gravando vídeo Teve uma vez que meu avô Entrou no quarto E perguntou assim pra mim Se eu tava bem Porque ele tava falando com uma câmera E sim, eu tô bem E Eu acho que minha família inteira Já acostumou com isso Se não acostumou Vai ter que ela acostumar De alguma forma Então a minha mãe Tipo, ela super aceitou Ela nunca ligou Pra essas coisas de Ah, você vai se mostrar no YouTube Isso que Eu já gravava vídeo antes Pro YouTube Eu já Eu postava alguns vídeos Com a minha prima Sobre brincadeiras divertidas Bonecas Eu era fofa Então eu já Eu já Fazia isso Então a minha mãe nunca ligou muito Pra isso Já Já acostumada Meio que com isso Minha tia e minha avó Elas aceitaram Hoje em dia eu desço lá Falar Gente, eu vou gravar vídeo Aí elas ficam quietas Elas Tem vezes que ela até sente A minha avó, né Eu gravo de perto da minha avó Ela até fica quieta Assiste o vídeo Então Super normal Tá Agora É Eu falei pra vocês Como lidar com essas coisas Se sua mãe não aceitar, gente Chega Converso Fala Mãe, olha Eu gosto Eu gosto de receber lucro No futuro Quando eu fizer Por exemplo Se eu crescer, crescer, crescer Fizer um bilhão de inscritos Eu posso estar ganhando muito dinheiro O dinheiro que a senhora ganha Trabalhando Eu posso ganhar em casa Entendeu? Fazendo vídeo pra internet Claro que dá mal Trabalhando, né? Mas Eu ganho em casa Então conversa com sua mãe Fala sobre louco Pra parceria Explica pra sua mãe Explica pro seu pai Meu pai não sabe Que eu gravite Mas meu pai Meu pai sabe Que eu tenho um blog Então tá super normal Na minha vida Tá Até porque Ele que me deu uma câmera Eu pedi Tá E agora Eu vou falar com vocês Sobre edição de vídeo Câmera Foco Como que é Bom Minha câmera é da Samsung Não sei qual que ela é Eu não sei a câmera que ela é Mas é essa aqui Vou mostrar pra vocês Essa câmera Estou vendo Ela é ótima O foco dela é ótimo E as fotos dela é As fotos dela é excelente É lá que eu tiro Pra fazer post Pro blog Tirei minhas fotos da DM Gravei Ela Minha câmera HD é essa Tipo eu adoro Nem gosto Ela é Full HD Tudo mais Eu vou deixar aqui Embaixo Na Americanas Que você pode comprar ela No caso do Bahia Eu vou procurar algum site Que tenha Que ela esteja mais barata Editor de vídeo Eu uso o Movie Maker E eu estou adorando o Movie Maker Eu uso ele espanhol Porque sim Porque Quando eu formatei meu computador Eu acabei de voltar pro YouTube Né gente Mas eu acho que Até postar esse vídeo De duas semanas Duas, três semanas Então É Então Eu Eu não tá conseguindo baixar O Movie Maker De 2012 Então pra gravar É pra gravar o áudio Né Gravar a voz Que é uma coisa que eu uso muito Nos meus vídeos Que não tinha Então Eu falei assim Não Então eu vou ter que Arrumar o teu auditor O vídeo Eu falei Não Calma Eu vou tentar baixar Já tá ali Eu achei no Softnik Alguma coisa assim Eu vou deixar aqui embaixo Listado pra vocês Ou se não Lá no blog Mas eu acho que eu vou deixar Nos dois Tá Pra quem não gosta de muito De lá no blog Só pra pegar isso Pegar aquilo Pode pegar aqui embaixo Que eu vou tentar deixar Tá Então É Então o Movie Maker É E ele está sendo ótimo Logo logo eu quero gravar um vídeo Mostrando pra vocês Como que eu me dito lá Porque eu adoro A minha câmera Ela não tem foco automático Mas ela é ótima Porque ela me ajuda bastante É só eu focar com o zoom Sei zoom Com o zoom Sei zoom E ela me ajuda bastante nos vídeos É Não tem a telinha assim De girar né Pra você poder enxergar O seu rosto não Eu sempre coloco um espelho atrás Quando não dá Eu coloco a câmera Bem direitinho Bem retinha E deixo E olho pro espelho E se tiver bom Se tiver bom Eu não preciso É Eu não preciso colocar o espelho atrás Agora se eu ver que tá meio assim Aí eu coloco atrás E vou ajustando certinho Mas É melhor eu sem espelho Porque senão eu fico olhando pro espelho E não olho para a câmera Então fica meio estranho Na hora de eu conversar com vocês Eu tô lá olhando pro espelho aqui E Né Fica meio estranho Então gente Sobre a edição de vídeo é isso Fotos eu também tiro com essa câmera Ela tem Wi-Fi Tem sensor BSI BSI C-M-O-S E tem acratátil e briado Não sei o que é isso Ela tem 18 de zoom Então é um zoom muito bom E ela tem flash Profissional com flash E eu nem gosto E eu nem gosto Então eu adoro a minha câmera Logo logo eu quero fazer outro vídeo Listando tudo mais Tudo que eu quero contar pra vocês Sobre a edição de vídeo Qual programa usar Qual programa te usar Porque eu quero contar Eu quero contar tudo pra vocês Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham entendido Como lidar com tudo isso E sobre o editor de vídeo Que muitas pessoas têm dúvida Muitas meninas e meninos têm dúvida Sobre o editor de vídeo E eu uso o movimento e a minha adora Tá? Ah, o editor de foto que eu uso é a Potoscape Somente Ou se não Eu uso o fotograma Alguma coisa assim Mas ele é online Tá? Vou deixar aí embaixo pra vocês Tudo listadinho, bonitinho Então, gente É isso Eu espero que vocês tenham entendido Qual é a minha câmera Eu vou deixar aí embaixo pra vocês Pra quem tem dúvida Eu peguei uma promoção Quando eu comprei ela Eu paguei 900 reais Mas Eu vi esses promoções esses dias Eu não sei se era na Americanas Ou Casas Bahia Que tava eu acho que por 800 700 reais Mas eu vou procurar esse lixinho Eu vou deixar aí embaixo O listado pra vocês, tá bom? Então é isso, meninas Big, big beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Espero que tenham adiantado alguma coisa Olá meninas, tudo bem? Olá meninas Olá Olá meninas, tudo bom? Bom Bom, hoje o vídeo que eu vim fazer É o vídeo sobre mãe Virei pro... Olá meninas Tudo bem? Bom Hoje o vídeo é sobre... Olá meninas Roda a vinheta Roda a vinhetinha E... Obrigada E torniamo... Obrigado.